Inaugurado neste sábado, o SEJUSC, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. E a doutora Daniela Rocha será a juíza coordenadora do SEJUSC, que é que a população de Afogada e Gazeira tem a contar com o SEJUSC a partir de segunda-feira, doutora. Júnior, o SEJUSC é uma unidade judiciária auxiliar de todas as outras várias. Então, o que a população deve esperar? Ela deve, ela não deve esperar, ela deve vir, ela deve vir e tentar estabelecer como é o interesse daqui do Poder Judiciário estabelecer a paz social, procurar o SEJUSC, não paga, não precisa de advogado, né, trazer a sua demanda para os nossos profissionais que ainda são treinados para isso, capacitados para isso, e nós vamos tentar fazer um acordo, né, solucionar esse conflito. As partes vão se reunir aqui com o mediador, o conciliador, e vão procurar uma solução para aquele problema, né, para aquele caso, e evitar uma ação judicial, né. O mote hoje é conciliar e não judicializar. E isso traz, sim, a paz social.